Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com um crashzinho royalizinho pra vocês E vocês lembram que eu tinha juntado alguns baús na minha conta secundária Que é cá, está todos abertos, todos esperando só esse dedo fazer assim ó, cric Pra abrir, pra gente ver se a gente consegue desbloquear o Mega Cavaleiro Eu não falei pra vocês porque eu tinha gravado, na verdade eu gravei né, a parte do ganha no Mega Cavaleiro e tudo mais Aí eu esperei de noite né, no domingo de noite pra virar minha loja, quando virou minha loja Eu já tinha ganho o Mega Cavaleiro, já tinha gravado Aí eu fui gravar abrindo o baú lendário e abrindo mais algumas coisas pra vocês Só que a jumenta aqui estartou a gravação no celular, mas esqueceu de gravar esta linda cara que vocês tanto amam Essa cara barbada, essa cara máscula Então eu falei mano, quer saber, já que ficou sem cara, eu não vou mostrar essa merda né Porque vai ficar muito vago, vai ficar muito, sei lá, vai ficar muito estranho o Clash Royale sem webcam, fica muito zoado E aí eu não postei, mas enfim, estamos a cá de novo, com 3 baús mágicos, 1 baú super mágico Temos baú grátis e vamos fazendo aqui uma batalhazinha ó, vou até mostrar pra vocês que eu ganhei ele Ele está aqui ó, eu tinha gravado com um deck, só que eu fiz algumas alterações no meu deck pra ver Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Era esse deck aqui que eu tinha colocado, só que eu não sei se ele ficou, eu achei ele meio ruim Mas enfim, depois eu testo de novo pra gente ver o que que rola Vamos fazer uma batalhazinha aqui pra gente pegar a nossa, é, o nosso baú da coroa A nossa baú da coroa, tá certo querido, tá conjugando bem Aquele português te manda um abraço também pai Vamos lá hein, nível 10 contra nível 10 e o bom Que já vai acabar, meu amigo biruleio, o cara tem nível, meu amigo Já vai acabar a desgraça do, como é que fala? Meu fudeu, putz Ok, beleza, já vai acabar a temporada e eu nem fiz puxe cara Sinceramente eu nem puxei o bagulho Aí é zoado pai, aí é zoado, tá ligado? Mas beleza, enfim O problema é meu que não fiz puxe, vamos lá, beleza O cara, o cara, o cara é forte, meus queridos O cara é forte Bárbaro de elite nível, Bárbaro de elite não Bárbaro nível 3, eu não sei que nível que é a fornalha Porque o negócio do, 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 como é que fala? Do troféu dele tá em cima do, 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 do bagulho da fornalha Caramba, tô gago hoje? Só hoje? Nossa, Bárbaro Meu Eita, hoje é o dia Hoje é o dia, hoje é o famoso dia Nossa, velho, ele vai vir num contra-ataque aberto Nossa, moleque Moleque, mãe Agora pra segurar isso aqui é PT, mano Agora, se eu segurar isso aqui eu sou god, mano Se eu segurar isso aqui eu mereço like, mano Na moral, se eu... Nossa, mas não segura nem fudendo Mas não segura nem fudendo Não, calma aí, calma aí Calma aí Segurou, segurou, segurou nada, mano Já era PT Meu amigo Meu amigo Biroleib Te dá asas Que isso, mano Cara, meu Deus Meu Deus Tá bom então, né Tá bom então, né, cara Tá bom então, né Se você ver assim nessa ignorância Também não tinha muita coisa pra eu fazer, mano Se eu botasse o coletor em campo Ele ia jogar o foguetão Bárbaro nível 13 Bárbaro de elite Que é uma carta que vocês sabem Que eu já falei várias vezes aqui Que é bem counter do meu deck Ou seja, eu não tinha muita coisa pra fazer, mano O que eu tinha pra fazer era chorar e chorar E eu chorei Então, enfim Vamos botar um collector aqui Muito bem, viu Muito bem Eu adoro foguetes Eu adoro foguetes É a melhor carta pra se ter no deck Desgraça, maldita Meu gigante é a última porcaria do deck Mano Mano, o cara tem foguete no deck Tá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui Não sei Tá, não sei Caralho Que carambolas eu fiz aqui, meus queridos Não faço a menor ideia Tá, vou fazer o que? Vou jogar você aqui, ó Vou jogar você aqui Vamos ver o que ele vai fazer agora Ok, tronco Ele vai jogar a gangue do lado esquerdo, então Não, princesa de novo Ok Ai, ai Tá, vamos jogar um collector aqui Só pra fazer ele gastar o foguetão Se ele não tiver Tá, ele tem lixir Lógico que ele tem lixir, mano Todo mundo tem lixir no infinito Menos eu Eu não tenho lixir no infinito Nem com 5 coletores em campo eu tenho lixir no infinito Aí o cara não tem lixir no infinito? Lógico que vai ter, mano Quantas vezes eu já peguei batalhas Que eu achei que eu tava na vantagem de lixir E o cara tinha, sei lá 50 milhões de lixir a mais que eu, velho É incrível, mano Na moral Nas humildes Vai, vamos lá Foco na missão que dá pra chegar ainda, hein A gente não jogou nosso gigante até agora, velho Então vamos, né Vamos trabalhar com esse gigantão aqui, né Pai A gente jogou A gente meteu o whey protein nele pra quê, mano Porra, botamos Botamos o whey protein nele pra isso Pra ele morrer pra torre inferno, velho Pra que tankar a torre inferno, né Bobeira, bobeira Eu tô falando, mano Mano, mano O supercell tem impacto com o satão, velho Não é possível Porra, Alex Na moral mesmo Nas humildes O cara tem todas as cartas counter do meu deck, mano O cara tem Nossa senhora, bicho Vou botar você aqui Só pra segurar O cara tem torre inferno O cara tem Foguetão O cara tem a mãe, o pai O cara tem todo mundo, velho Ele já vai levar mais uma torre ali, ó Tá, não levou Mas ele dá o foguetão É, levou Pronto Eeeh Eeeh Mais um foguetão Eeeh Eu só quero uma coroa, velho Deixa eu levar uma coroa nas humildes, mano Nas humildes mesmo Nas humildes, cara Uma coroa só, mano Caramba, velho Você já ganhou o jogo Só uma coroa só, mano Nas humildes mesmo Vai uma coroa, uma coroa Aeeh Levou uma coroa, mano Eu só queria isso, velho Só queria isso pra fazer a abertura do meu baú, mano Só isso Não vai morrer, não vai morrer, velho Deixa eu... Obrigado, mano Muito obrigado Viu? Obrigado Viu? Era só isso que eu queria, mano Pode mandar chorinho Eu só queria uma coroa pra fazer a abertura dos meus baús, mano Muito obrigado Que Deus abençoe sua vida Deixa eu ver quem que eu batalhei aqui, ó Foi contra o... Soy el papo Soy el papo Muito obrigado, cara Que Deus abençoe sua vida Enfim, sem mais enrolação A gente já tem aqui A gente abre Quer dizer, eu gravei abrindo no domingo também o baú do clã Como eu falei pra vocês, eu não ganhei nada de bom E também não gravei meu webcam Então acabou que eu nem postei Mas sem mais enrolação Bora abrir esse bagulho aqui, ó Flechas e... Princesa é God, hein Flechas e princesa é God A próxima carta que eu tô querendo upar no meu deck É o... É a gangue de goblins, tá? Eu acho que a gangue nível 2 Já vai dar pra dar um grauzinho maroto Isso aqui O restante já tá bom também A gente tá... Bastante carta E eu acho que vai ser dificilmente A gente vai conseguir colocar Mosqueteira e... Mosqueteira e... Como é que fala? Coletor nível 10, mano Vai ser bem foda mesmo Mas enfim Bora abrir o que agora? Vamos abrir o que agora? Vamos abrir um baú mágico, mano Vamos ver se a gente tá com sorte no baúzinho mágico A gente tem 3 pra abrir, mano Pelo menos uma lendária A gente tem que ganhar nesse baú mágico, velho Porque eu acho que Baú super mágico A gente tira a lendária Mas eu tô torcendo que a gente tire a lendária nessa desgraça Ok, 19 flechas 47 esqueletinhos 25 mosqueteiras Muito bom Gosto disso Bebê dragão Show de bola Perfeito Tá valendo Vamos lá Baúzinho da coroa Vamos lá 636 de ouro 3 gemas 35 zaps 38 espírito de fogo Nossa, 8 gigantes Beleza Agora faltam só 900 pra gente chupar o nosso gigante Para o nível 10 E uma pecones Ok Vamos abrir o que agora? Vamos abrir mais um baú mágico, né? Porque é a única coisa que a gente tem A gente não vai abrir o super mágico agora Para tirar a emoção Lógico que não, né? Vamos lá Aria de batalha Morcegos Cavaleiro Cura Bola de fogo E eu falei, mano Eu falei que a gente ia tirar pelo menos uma lendária No baú mágico Meus queridos Então vamos lá, mano Espero que a gente esteja gravando esse bagulho Se a gente esteja gravando O jogo vai ficar muito puto, mano Enfim Vamos lá Baúzinho mágico piscando É lendária pro papai E vai vir o que, mano? Mega cavaleiro Se vier é mega cavaleiro Meu amigo Tá, lava round, tá? Tá, enfim Nem tudo é perfeito, né, mano? Nem tudo é perfeito Será que lava round com o mega cavaleiro é bom, mano? Não sei Talvez fique muito pesado o deck Não sei se vai Se vai dar bom Mas, enfim Bora abrir mais um baú Mágico que a gente tem aqui Eu acho que aquele baú mágico Aquele primeiro baú mágico que eu abri Era de outra arena Porque, se eu não me engano Veio menos ouro Ou não Sei lá Não lembro mais também Eu sou meio 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 Mongol E vai vir lendária? No Não vai vir lendária Fui trollar Pensei que ia vir lendária, mano Porque veio bastante comum Depois veio umas raras Pensei que ia vir lendária Mais nova, hein? E agora O nosso baú Super mágico Que é a chance do mega cavaleiro Moleque Vamos lá, hein? Vamos lá, moleque Tem que vir aqui, ó Tem que vir bastante Gigante Mosqueteira Também é bom Deixa eu ver aqui mais Gangue também, ó Show de bola Mas provavelmente não vai vir Nenhuma dessas cartas Porque é as cartas que eu uso no meu deck, né? Então vocês sabem que nunca vem Ok Morcegos Quatro carrinhos de canhão Trezentos e cinquenta e sete bárbaros Cento e trinta magos Vinte e um tornados Eu sabia que ia vir lendária, mano Porque, né? Balso super mágico Costuma vir lendária Bem fácil, mano Vamos lá, então Será que agora vai vir o mega cavaleiro, moleque? Será que agora teremos Um mega cavaleiro lindo, maravilhoso Para conosco? Vamos lá Três Dois Um Começou o roda-roda do peão E veio o quê? 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 Mas que merda, hein? O baú lendário que eu tinha Que eu abri, galera Veio o... Eu acho que veio o dragão infernal Ou veio o tronco, mano Não lembro o que que veio Só sei que veio uma carta bem ruim também Que eu comprei Gastei gema à toa E veio Uma carta bem ruim Como veio essas duas lendárias Bem ruins também Pode ter gente que goste Pode ter gente que goste, mano Mas eu preferia outras cartas melhores, né? Mas enfim Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo É isso aí, é nóis Tamo junto Valeu Fui! Fui!